E é isso mesmo o título do vídeo, venho trazer as notícias tristes pra vocês, não tão boas, nem um pouco boas Então foi confirmado mesmo a morte de Marília Mendonça e, mano, nossa, não tô acreditando ainda Eu coloquei o vídeo aí pra vocês, vou colocar afinal de contas o vídeo pra vocês verem e conferir Que não é uma brincadeira, né, e meus pêsames aí pela família e que os fãs possam ser confortados também por Deus E que elas sejam em um lugar bom Agora eu vou mostrar o vídeo aí pra vocês, que mostra a confirmação e também mostra o local de onde ocorreu o acidente Que foi em um riacho lá em Mato Grosso, então fique aí com o vídeo Mas as notícias não são as melhores possíveis, não O acidente aconteceu por volta de três e meia da tarde e, infelizmente, parece ter levado a vida de todo mundo a bordo aí Infelizmente, parece que as pessoas não sobreviveram A cantora Marília Mendonça, mais dois produtores e o piloto pelo menos Olha, é muito triste a notícia que a gente nunca queria dar e esperemos que alguma coisa mude pra melhor Mas em acidente e, principalmente, acidente de avião, é natural que as notícias, pelo contrário, só piorem, né Segundo as informações, últimas informações, ela estava com o produtor Henrique Bahia, que trabalhava com o Cristiano Araújo E foi ele quem compartilhou as imagens dela embarcando nesse avião em Goiânia Caratinga de Piedade, é a cidade próxima daí, bem do lado, fica ao lado de uma BR, essa cachoeira Não é de tão difícil acesso assim, não é? É muito triste, muito triste, muito triste aqui O que é o Felipe Garrafa? Está aqui no meu WhatsApp, o que, hein? Bom, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informa que nesta sexta-feira Ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo BIT Aircraft, na zona rural de Piedade, Caratinga O comando confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça E que ela está entre as vítimas fatais É a notícia que a gente não queria dar de jeito nenhum Parece que ninguém sobreviveu ao acidente e que a Marília Mendonça realmente morreu É nota oficial, agora é nota oficial Já não é mais notícia desencontrada que chega do local Morreu a cantora Marília Mendonça nesse acidente fatal com a aeronave Que ela pegou em Goiânia e que iria apresentar show em Minas Gerais A gente fica muito chocado, não por ser uma cantora só Da maior qualidade, de jovem e das mais promissoras e fantástica artista A gente fica chocado por uma jovem perder a vida Uma jovem de muito talento, mais todos os ocupantes da aeronave O Corpo de Bombeiros não confirma quantos integrantes estavam a bordo A informação que nós temos é que ela, mais o produtor, mais uma outra pessoa O piloto pelo menos também estariam a bordo e que não haveria sobreviventes